Um casamento muito engraçado, não tinha bolo, não tinha nada. Não rimou, né, Sueli? Não rimou. Vamos dar uma lida aqui. Ah, mas é porque é tipo a musiquinha da casa, só que no caso é casamento. É, nós entendemos a referência. Vamos dar uma olhada aqui nessa história dos seguidores sobre casamento. Que bom que começaram a mandar a história do casamento também. Sim, a gente adora. Vamos dar uma lida aqui, ó. Bem, dizem que é uma tremenda falta de educação ir num casamento e sair falando. A introdução já tem. É ótima, já tem. Mas não sou baú. Eu vou contar histórias pra vocês do casamento do meu primo, sobrinho da minha avó. Ai, gente. É fofoca, né? É fofoca. A gente já sabe que é fofoca. É fofoquinha, a gente gosta. Faz alguns anos essa história, mas até hoje esse casamento é lembrado por todos nós da família. É fofoca, aquela fofoca que requenta. É, sim. Aquela história, vira uma história de família, realmente. É, todo Natal que o parente não tá lá, a história volta. A história volta. Toda família tem uma fofoca dessa, tá? Não, não gosto de fofoca, não. Fomos convidados para um casamento no interior de Alagoas, na cidade de Arapiraca, e ficamos muito felizes de receber o convite. Fomos todos nós na capital, minha avó, eu, minha mãe, meus tios, meus primos, aparentada toda. Pois o convite foi estendido a nós, um casamento daqueles que vem todo mundo. Sim, vai, vai quem quer. Vai ser bastado, vai ter comida, vai ter... Olha, se chama todo mundo, pode ser a chance que não tenha nada, realmente. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhada nisso. Chegando lá, depois de quase três horas de viagem, uma parte de nós trocou de roupa na casa de uns, e outra parte na casa de outros. Nos dividimos e fomos nos arrumando. Só que, como tínhamos viajado para esse casamento, não deu tempo de jantar, pois o casamento era logo cedo, umas 18 horas. A festa aconteceu em uma chácara no meio da estrada. Não me perguntem onde, pois não sei informar. Pausa para dizer que casamento em chácara no meio da estrada é longe de tudo. Ou seja, eu devia ter levado um lanchinho. Se você está com fome, com fome você vai ficar. Na dúvida, na pior das hipóteses, vamos torcer para ter pitanga. Na chácara que é, você pode subir e pegar pitanga. Uma jaca. Uma jaca, manteiga. Como sempre, atraso da noiva. Meio mundo de testemunhas, flores para lá, para cá, noivos, pastor, sim, beijo. Amém. E sempre tem música. Gente, canta padrinho, canta madrinha, canta criança. Amém. Iriamos comer, já estávamos morrendo de fome. Começaram a assar frango, linguiça, carne. Mas quando fomos pegar, tinha informado que havia acabado a comida. Como assim, gente? Acho chique um casamento de churrasco. Depende, se for para todo mundo, né? Pois é, é caro, né? Um churrasco para todo mundo é caro. Por isso que acabou. Mas acho chique, tá? A segunda opção era tacar os doces da mesa e ficar de olho no bolo. Pois nessa hora já não havia mais esperança. Minha prima tinha por volta de uns sete anos naquela época. O beiço dela já estava... Coitada de fome. Eu disse... Vamos atacar os docinhos. Uma pausa para dizer que eu sou a pessoa de mão leve que chega na mesa dos docinhos. Eu sou essa pessoa, tá? Eu não tenho orgulho. E para que aquela pessoa que não disfarça a cara? Ele parece que está fazendo coisa errada. Eu pego o docinho, todo mundo sabe que eu estou pegando. O olho dele fica meio arregalado. Eu com 22 anos, kkkk, planejando atacar os doces com as crianças. Não se julgue, tá? Tem gente mais velha que faz isso. Ah, todo mundo faz isso. Chegando na mesa, enchemos as mãos de doce para comer. E quando mordemos, era de... Desculpa a gente. Gente, eu nunca vi docinho de isopor. Era de isopor. Isso mesmo, isopor. Juntos com o Suellen. Eu não estou preparado para essa história. Junto com o bolo, que também era de isopor. Cheguei para o meu tio e disse... Tio, estamos lascados. Vamos, é tudo isopor. Vamos cair fora daqui e achar uma pizzaria antes que tudo feche. Ele concordou. Entramos no carro e saímos em busca de uma pizzaria. Mas lembram que eu disse que a chaca era no meio da estrada? Pois é, não achamos nada aberto. Era para ter procurado pitanga. Já falei, gente. Nesses casos, pitanga salva. Iríamos dormir na casa dos parentes, todos nós espalhados. Chegando na casa onde estávamos, eu e minha irmãe fizemos uma cuscuzeira com ovo. E começamos a comer cuscuz com ovo. Acho que deve ter sido o cuscuz mais saboroso das nossas vidas. Adoro cuscuz. Até hoje, os noivos sem noção que têm uns 10 anos de casado. Contam que foi o maior casamento que... Ah, foi o maior, porque não tinha comida. Chamou todo mundo, não gastou nada. No outro dia, um dos primos de Arapiraca ficou com tanta vergonha do que tinha acontecido que chamou toda a nossa família para almoçar na casa dele. Fizemos um churrasco aí e teve churrasco. E comemos um milharal assado na brasa. Hum, pegou da vontade agora, hein? E rimos da situação disfarçadamente. Enfim, o casamento não tinha bolo, não tinha doces, não tinha salgados, não tinha churrasco, não tinha nada. Dá-lhe o nome. Aí, também. Gente, olha só. Muito bom, adorei. Acabar a comida do casamento, eu já vi acontecer e acontece. Agora, docinho de isopor eu nunca tinha visto. Gente, docinho de isopor foi novidade para mim. Olha só, eu consigo viver sem salgadinho, sem janta, sem massa, eu consigo. Pois é, gente, mas não deixa a pressão dos outros cair. Sem docinho não dá, gente. Olha só, casamento tem que ter bolo, tem que ter docinho, é o mínimo, gente. É, é o dever. Se você não quer... Então fala religioso só. Só, mas tem que ter docinho. Um bolo, pelo amor de Deus, pode ser aquele cheio de glacê, com pedrinha em cima. Bolo de corte. Bolo de corte, bolo de café. Deixa o isopor na mesa e bota aquele lá embrulhado com papel alumínio. Outra coisa, docinho é fácil, gente. Faz aquele brigadeiro de pote, que é na moda, que é um brigadeiro num potinho. Boa, mas um pote para cada um ia sair caro. Não, naquele copinho, brigadeiro de copinho, sabe? Aquele copinho. E aí o cada um fica assim, ó. Pronto, sobe a glicose e fica todo mundo feliz. Feliz não fica, porque eu vou querer muitos desses. Mas pelo menos não passa a não. Não é de isopor. Que triste, gente. É, tá doido leve. Eu vou chegar no meio da chácara, num casamento de isopor. Mas enfim. É um casamento fit. Gostei da história, gostei da história. E aí, você quer contar a sua história? Manda a sua história aqui, ó, para o nosso e-mail. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.